Não desistas, toca, toca procurar Que eu estou lá, vá lá, vamos começar Senhor cozinheiro, o que é o almoço? Um bife certamente e um bife saboroso Senhor cozinheiro, o que é o jantar? Uma tijela de sopa, para o resto acompanhar Que divertido que é aprender a cozinhar Pegarem coisas diferentes e todas misturar Que satisfação que dá aprender a cozinhar A experimentar vários sabores E preparar um jantar O jantar Senhor cozinheiro, o que é o almoço? Tantas certamente e um bife saboroso Senhor cozinheiro, o que é o jantar? Uma peça de fruta, para o resto acompanhar Que divertido que é aprender a cozinhar Pegarem coisas diferentes e todas misturar Que satisfação que dá aprender a cozinhar Ah, 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 ah Oh, ah, ah A experimentar vários sabores E preparar um jantar O jantar E isso é que o Senhor cozinheiro O que é o almoço? Arroz certamente E um ovo saboroso Senhor cozinheiro O que é o jantar? Uma salada fresquinha Para o resto acompanhar Senhor cozinheiro O que é o almoço? Arroz certamente E um ovo saboroso Senhor cozinheiro O que é o jantar? Uma salada fresquinha Para o resto acompanhar Uma salada fresquinha Para o resto acompanhar Estou com tanta fome Senhor cozinheiro Põe a mão no ar Começa a magia Toca nos teus dedos São cinco os dedos Da mão com eles vais tocar Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Põe a mão no ar Começa a magia Toca no tambor Tambor! Toca assim com a mão Como eu te vou mostrar Um, dois, três, quatro, cinco É o tamborzinho Com que eu brinco Põe a mão no ar Começa a magia Toca no piano Toca assim com os dedos Não paras de tocar Contas um, contas dois Contas três, quatro, cinco São os dedos com o que eu brinco Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Dois, três, quatro, cinco É tão fácil! Três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco É tão fácil! Um, dois, três, quatro, cinco 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 Agora já nos conheces Somos os quatro amiguinhos Adeus Olá, eu sou o Max Eu era o rei Mas o sombra veio e sem nada fiquei Quero o meu reino como sempre viveu Mexe o teu corpo como a lina e eu Sofre como o Fem Luta como o Cal Lança como o Yuki Vai salvar o reino do Mars Juntos treinamos para fortalecer Ganhando os poderes com que vamos vencer Rápidos, certeiros, fortes e unidos Vencer o sombra, só eu e os meus amigos Sofre como o Fem Luta como o Cal Lança como o Yuki Vai salvar o reino do Mars Lan 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 Solta como fã Luta como gau Lança como Yuki Vem salvar o reino do mar Na 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 na